Esta é a nossa terceira edição do podcast, está de volta a Josaquitas de Messias, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um grande abraço a todos que estão a acompanhar esta terceira edição do podcast. Josaquitas de Messias está de volta para esta terceira edição. A produção é da Record Digital, Watson e Ernesto e Lourenço também. Um grande abraço para a minha equipa que está sempre pronta para poder levar esta dimensão das mídias digitais. Hoje tenho dois convidados, a conversa vai ser muito amena, senhores. A conversa vai ser muito amena, muito amena aliás. Tenho dois convidados, eu tenho o Ramos e tenho o Branco. Os dois são PT's, como vamos assim dizer, são personal trainers e o nosso tema é atividade física e exercícios físicos. Será ser a mesma coisa, atividade física e exercícios físicos? Então, eu vou para um curto intervalo, ou seja, uma publicidadezinha. E volto-te já já. Um grande abraço bem forte para si. Um grande abraço bem forte para se. Um grande abraço bem forte para se. Um grande abraço bem forte para se. e o Ramos chegou atrasado, Branco e estamos atrasados também no ar atenção, só uma fazer um lembrete nós infelizmente só vamos estar disponíveis no Youtube, Record Digital podem visitar este este canal do Youtube para poderem então acompanhar esta nossa abordagem, nossa conversa Branco, boa tarde, boa noite ou bom dia de acordo com aquilo que os nossos internautas estiverem a ver este vídeo boa noite, boa disposição, ótimo maravilha Ramos, bem-vindo tem que ficar mais próximo ao microfone porque senão lá não vão conseguir ouvir-te deixa-me ajeitar isto aqui e se assiste está mais tranquilo no caso bom, o nosso tema é exercícios físicos e atividades físicas nós vamos considerar isso uma coisa vamos considerar essas duas coisas sendo as mesmas ou de frente? de frente quais são os campos ou seja, que separam estes dois conceitos vou definir uma por uma para melhor compreensão a atividade física é todo um movimento realizado pelo corpo que gera um gasto energético ou calórico ok por exemplo por exemplo não uma definição um bocado mais clara tudo aquilo que a gente faz que gera cansaço é uma atividade física ok podemos aqui trazer um exemplo por exemplo o Joel atrasou um bocado veio de casa para que ia caminhar exatamente estamos diante de uma atividade física gerou calor desprendeu energia então uma atividade física as crianças que andam aí brincar por um lado do outro estão diante de uma atividade física o gatuno que está a correr a pular o muro então atrás dele está diante de uma atividade física agora exercício físico é toda atividade regular sistematizada com o movimento do corpo consequência a gerar um determinado objetivo ok por exemplo eu branco quero cuidar da minha saúde eu então quero atingir uma nova performance vou consultar o especialista que no caso o Joel vou lá até que o Joel Joel eu preciso disso 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 e aquilo quero atingir esses níveis e em função desses objetivos o Joel vai fazer uma avaliação física que é o profissional na área e vai dizer para poderes atingir esse nível você vai começar a fazer o exercício x, 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 x e durante esse período todo esse elemento todo o que o Joel prescreveu e que eu vou fazendo para atingir o objetivo que eu desejo que é exercício físico Ramos concorda com a mesma da mesma posição que o branco? de certeza acrescenta o que nesta dimensão do conceito destas duas diferenças porque eu bom eu naturalmente vocês são as pessoas mais mais conceituadas para falar sobre isso não consigo ver grande diferença entre exercício físico e atividades físicas ele deu aqui claramente o seu ponto de vista mas queria ver qual é a sua abordagem também desde que o corpo esteja em movimento nós estamos diante de uma atividade física mas quando nós procuramos um espaço um especialista ok e usamos ora vamos 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 usamos um determinado movimento específico não é? com altéis ou com qualquer outro material estamos diante de exercícios físicos não é? então a diferença está aí desde o nação até a qualquer fase da vida nós praticamos atividades físicas ok chorar andar caminhar qualquer movimento que nós fizemos estamos diante de uma atividade física mas o exercício físico é feito num ginásio numa academia numa boxe num campo também é isso tudo exatamente então estamos aqui a dizer agora nessa perspectiva que vocês acabaram de trazer aqui eu consigo perceber que afinal de contas nem todos são PT's concordam comigo? por exemplo para fazer exercícios físicos ou seja exercícios físicos tem que ter um cronograma tem que ter um objetivo a atingir tem que ter uma dimensão que tem que se cumprir a diferença entre mesmo quando tu vais a um ginásio faz a diferença entre um instrutor de sala e um personal treino PT é personal treino em português treinador pessoal ok então você vai requer um treino específico com alguém que só vai te atender a ti esse é um personal treino mas quando tu chegas no ginásio e a pessoa que te vê atender todo mundo te atender aquele é um instrutor de sala a diferença é essa fala mais um bocado no microfone o teu retorno está um bocado aproxima um bocado exatamente mais um pouco isso exatamente você está melhor mas a leva a mesa a leva a mesa a movimentação está muito profunda vamos lá então continuando como ias dizendo sim a diferença um personal treino que é treinador pessoal ok que dá treino a uma pessoa num determinado tempo atende só uma pessoa para a pessoa atingir os seus objetivos não é? a vontade mais rápido agora um instrutor de sala dá treino ou instrui todo mundo que estiver na sala durante um determinado tempo essa é a diferença ok para além de você pagar um espaço para treinar tu podes pagar um personal trainer alguém que só vai dar treino a ti exatamente branco os personal trainers vamos assim dizer no caso em Benguela são formados ou são apenas vamos assim dizer prontos entraram na academia começaram a receber treino do Ramos e depois também se transformaram num PT há um pouco de tudo como o mundo todo temos pessoas qualificadas e formadas na área e temos qual é a melhor qualificação dos que fazem em Benguela? é a qualificação de formação ou a qualificação de experiência? não um gajo bem qualificado é um indivíduo devidamente habilitado e que gera resultado aos seus atletas não importa se o camarada estudou um bocado sobre a matéria não qualificado e habilitado e que gera resultado é o seu cliente não importa se estudou um bocado no caso não temos muita gente a dar treinos mas sem qualificação eu posso te mandar fazer o agachamento tu vai fazer o agachamento tu faz flexões tu vai fazer flexões mas nem eu sei corrigir se atrever já fazer bem mas o branco qualificado estudou se formou nessa área ele vai te mandar fazer agachamento e flexões e vai ver se estás a fazer em condições ou não eu vou te mandar fazer porque eu não tenho não tenho estudo os ginásios que nós temos a nível aqui de Benguela que vocês consideram vamos assim dizer que vocês conhecem todos eles estão capacitados ou tem alguns que na vossa na vossa perspectiva não estão capacitados ou especializados nesta matéria é como o branco acabou de dizer há de tudo há um pouco há pessoas que treinam há muito tempo e se acham capaz como atletas que treinam há muito tempo ou em pouco tempo também acham que são capazes de treinar sozinhos mas não acompanhamento de especialista sempre é melhor tu vais ao médico como é que vai te falar vai fazer academia vai treinar procura um especialista na área nunca te diz vai ao ginásio e treina porque tu não sabes precisas do acompanhamento e tu chegas no ginásio encontras o branco branco eu quero treinar mas a minha alimentação vai procurar um nutricionista alguém que estudou que está capacitado para te ajudar nessa área só para dar aqui algum subsídio agora no youtube as perguntas vão ser complicadas porque você só tem que fazer perguntas no youtube se tiver acesso ao e-mail no caso é que poderá ter mas pode deixar a sua mensagem a sua pergunta vamos assim dizer no whatsapp da record digital pode deixar uma pergunta lá ou também pode deixar uma pergunta no chat é o chat o chat da record digital vai na página record digital deixa lá a sua pergunta e nós vamos também deixar aqui para os nossos convidados bom agora vamos pegar um elemento importante também sobre essa questão de atividades físicas e exercícios físicos disseram aqui muito bem que nem toda nem toda atividade física é exercício físico exatamente mas todo exercício físico é uma atividade física mas todo exercício físico é uma atividade física bom o que acontece a nível das academias aqui em Menguela é mais prática de exercício físico ou mesmo é uma prática de atividades físicas regularmente que acontece a nível das academias particularmente na minha e na de Joel que eu conheço o branco representa qual academia Ximbungo James Ximbungo James um grande abraço para os Ximbungos viva viva o Ramos a rápida Jim como é a rápida a rápida isso aqui também quer falar outras palavras a rápida a rápida Jim exatamente o que acontece na minha academia e na academia de Joel por acaso também conheço muito bem é exercício físico porque tem indivíduos qualificados formados na área e que geram resultados desejados aos clientes logo estamos diante a exercício físico agora tem os aventureiros também por aí que supostamente acham que estão a administrar exercício físico para os atletas para tu administrar o exercício físico tens de entender de prescrição para entender de prescrição tens de ter habilidade se não tiveres é como uma consulta médica há muitos indivíduos que passam receita médica mas não são médicos mas às vezes tomam antibiótico e cura vai dizer o que? concordas também com o que disse o branco agora? completamente mas agora quais são os grandes riscos disso acontecer por exemplo de deformar um cliente ou alguma coisa assim não corre o risco de deformar um cliente ou deixar um cliente em lesões que podem danificar a sua própria mobilidade para a vida inteira ou para uma parte da vida? alguém que se formou a receber um cliente ele vai fazer uma avaliação física o branco falou disso ele vai fazer uma prescrição de exercícios você vai receber uma pessoa que tem problema tem problema de saúde ok não é? tu és um aventureiro vai mandar fazer tudo mas alguém que se formou e sabe há limitações então uma pessoa formada e uma pessoa sem formação é diferente não sei se o microfone mesmo do Joel vai querer levar mais a mesa está ligado eu não sei se o microfone não você não quer dar as costas a gámar agora tem que ficar aí sim exatamente é exatamente agora é preciso se for possível aumentar o volume do microfone dele seria fantástico bom vamos agora a outro elemento o que nós consideramos chamamos de estamos aqui a falar em off os aditivos os aditivos os suplementos para vocês são 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 PT's no caso o SS faz para colocar no plural e é recomendável o uso destes como é que é o nome? nesses suplementos nesses exercícios físicos todo vamos falar atividade física todo atleta profissional ou amador precisa de suplementos não é prejudicial de nenhuma forma? não os suplementos não são prejudiciais não são prejudiciais não obriga a todos eu não eu queria que você me deixasse com a resposta da câmera tem que ficar ah Alberto pronto vem pegar o microfone do Joel para afastar não está melhor assim não não a luta a luta ele está muito distante já também ele vai ficar ok a luta do Ramos com o microfone bom vamos lá então os suplementos não são prejudiciais à saúde enquanto enquanto estivermos a exercitar ou seja fazer exercícios físicos ou atividades físicas é assim existem dois tipos de suplementos suplementos nutricionais normais ok que são recomendáveis que são feitos nas indústrias alimentícias e existem os suplementos anabólicos que são feitos em indústrias e são feitos em farmácias e laboratórios sobre administração de um especialista na área também agora os suplementos nutricionais normais são normais tu usas se não cair bem tiras como comes e qualquer um atleta de outro rendimento tem que usar suplemento não podes gastar mais do que aquilo que você produz ok e a verdade é que todo mundo usa suplementos às vezes sem conhecimento de causa o leite em pó é um suplemento a soja usada por causa da guerra durante muito tempo é outro suplemento mas as pessoas só não têm conhecimento exatamente o suplemento nutricional foi inventado para essa finalidade sim então tu faz exercício físico gasta 500 calorias e a tua alimentação é 100 calorias você não desenvolve procura as doenças em vez de encontrar resultados anteriormente nos anos 90 a princípio de 2000 já teve muita gente que praticava exercícios físicos com a atividade física e acabava por ter tuberculose por causa da alimentação então vamos a sair da guerra e as pessoas treinavam mas não se alimentavam em condições então prejudica ok bom vamos lá agora falou dos anabolizantes antes de eu chegar para disse anabólico anabólico tem diferença anabolizantes e anabólico assim anabólico é tudo que tu faz uma alimentação adequada que é anabólico agora da estrela eu vou chegar lá no estereo mas vamos lá no elemento importante eu sei que os que nas academias acontecem cenas muito hilariantes nunca vi por exemplo é para as meninas por exemplo qualquer roupa serve para fazer exercício físico e há algumas que vêm um bocado que desconcentram o branco por exemplo nunca teve uma uma aluna que já disparou as coordenações eu tenho que ser o mais profissional não me estraga o áudio neste momento não me estraga o áudio neste momento por favor deixa o meu áudio em condições eu tenho que ser o mais profissional possível o mais profissional possível e isso implica às vezes tapar o olho daquilo que está visível por exemplo perguntou eu tenho que ter roupas adequadas o que é uma roupa adequada ao invés de para ter adequado a única exigência que eu tenho é que o atleta cumpre com aquilo que eu fui orientar agora se vê alguma blusa que fuga não sei aonde se vê alguma rola não sei aonde para isso não me cabe não cabe mas não te mexe como um personal trainer não, não me mexe não não me mexe olha a mão nessa câmera olha a câmera olha a câmera mas é assim claro vamos lá há de considerar que nestas atividades físicas é atividade física que é praticada no ginásio exercício físico na prática mas também é atividade física não deixa de ser todo exercício físico é uma atividade física no caso eu sei que as mulheres vão lá apresentam-se com roupas muito apertadas e tudo mais e os personal trainer também às vezes quando dão este acompanhamento fazem do que quiserem delas quiserem delas não não dá para perceber bem não como um personal trainer no caso pega onde pega onde vamos lá na musculatura e tal mas vamos assim qual é o vosso limite como personal trainer uma pessoa formada limite garantir a segurança da atleta uma pessoa formada sabe que não vai tocar em qualquer parte do corpo de uma atleta primeiro é que tu tens que pedir licença para tocar tens que ter autorização da pessoa estamos a falar aqui da ética sim ética profissional você não vai tocar no corpo da pessoa sem autorização não vai tocar em qualquer parte do corpo de uma atleta sem autorização e há formas de ajudar por isso há formação você não vai pegar nos glúteos de uma atleta para lhe ajudar a levantar não é impossível mas existem outros que fazem isso a diferença é de ser formado e não ser formado ele não sabe você vai pegar conforme você quiser atenção quando falamos de glúteos glúteos às vezes não estamos aí não estamos a entender o termo glúteos o que é glúteos bumbum pegar a parte de traseira sim no caso não se deve pegar em momento nem você vai pegar nem as pernas da atleta você vai pegar as quadrilhas não vamos vocês voltaram a usar aqui os termos específicos não vamos usar um termo assim todo o editor vai entender as coxas as coxas e o bumbum não se pode pegar não se pode tocar mas eu como é que você agora vai testar se a estrutura a massa musculatória muscular dela está firme não não se testa tocar é visível é visível ela é natural e é visível ela pode concentrar os músculos do atleta vê-se notavelmente aquilo que tu consegues ver é que eu vejo também só de maneira profissional maneira profissional exatamente então significa dizer que nesta prática vocês têm que ser muito com muita ética têm que fazer com muita ética sem dúvidas alguma será que quando não se faz com ética vocês podem perder clientes ou nem por isso de que maneira a imagem até a imagem vai vamos admitir ias aceitar a tua mulher ir para uma academia onde não é respeitada onde o PT toca como quer fala como quer eu já não não já não já não já não manda já não já disse quem faz as perguntas aqui sou eu então atenção não vamos aqui inverter os papéis bom vamos lá mas por exemplo para vocês que consideram que a vossa atividade o vosso trabalho como PT é feito deve ser feito com ética pedir licença sempre que quiserem ajudar a executar bem os exercícios físicos os exercícios da da cliente ou do cliente é claro que isso faz parte do vosso cardápio como profissional exatamente e vocês seriam capazes por exemplo de de ir além deste limite ou seja o que que vos proporciona ir além deste limite por exemplo a segurança um caso um caso específico a segurança dela segurança dela sim então por segurança você toca se for necessário sim vamos com certeza não vai deixar a barra cair na atleta porque é falta de ética tocar nela se for pela segurança pode ser ok vamos lá agora para a questão mais candente os anabolizantes 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 não ela quer saber sobre o esteroide o esteroide é a diferença as monças a maior parte das pessoas que procuram os nossos serviços são mulheres exatamente mas procuram para adquirir um corpo vamos assim dizer aquela estrutura corporal em que os glúteos o bumbum ficam mais mais visíveis ou seja entre aspas um corpo perfeito será que vocês proporcionam isso vocês dão esperança às pessoas que têm um corpo assim não perfeito e vocês conseguem alcançar dar-lhe um corpo perfeito sem dúvidas algumas e contra faco não argumento já há muita gente aí que atingiu resultados desejados em função daquilo que é o nosso trabalho em função daquilo que a gente proporciona por isso é que o número de clientes não para de aumentar do ponto de vista feminino tanto faz feminino como masculino masculino também então estamos a dizer a maior parte das pessoas que procuram exercícios físicos ou atividades físicas são de gênero feminino ou nem por isso lamentavelmente sim mas devia ser diferente mas porquê a prática de vida nós vendemos saúde qual é a razão? vocês vendem saúde é assim a prática de atividade física é para os seres humanos desde criança adolescente adulto idoso não tem gênero é para promover saúde não faz sentido nenhum é para promover saúde mas pronto lamentavelmente há quem vê o exercício físico ou melhor o ginásio comum se devia aumentar as coxas e as pernas mas a finalidade na verdade não é só essa tem o popular estética que a pessoa é livre pode treinar para atingir o objetivo que quer aumentar as pernas mas tem um lado mais importante que é a questão de saúde quem treina promove saúde quando me disse há pouco tempo que eu não deixo quando me disse há pouco tempo que eu não deixo a minha mulher ir para o ginásio eu ia dizer não calma aí calma aí eu não disse isso eu não disse isso eu só não respondi a tua pergunta bora vamos nessa mas pronto mas eu ia dizer não pode ir no ginásio mas pode ir ao ginecologista no caso não quem faz as perguntas sou eu também é questão de saúde é claro no caso eu não respondi a tua pergunta igualmente agora o que se remeta aqui é as vossas alunas ou as vossas clientes que procuram pelos vossos serviços usam alguma será que usam os esteroides eu particularmente não tenho nenhum atleta que use esteroides e nem ministro você não oferece não oferece isso como um dos elementos de cardápio para não eu trabalho para manutenção física e saúde não precisa a branca oferecer não precisa oferecer não precisa nenhum instrutor oferecer a verdade é que todo atleta que usa esteroides anabolizantes nunca vai fazer nunca vai ter o conselho do seu instrutor elas fazem sempre fora e vem entrar contigo ok há muita gente que usa e atualmente temos mais meninas a usar do que rapazes qual é a razão de termos mais meninas a usarem na vossa perspectiva há vários há vários motivos há evolução rápida peraí não, vamos lá vaidade idade vaidade vaidade exatamente esquece-se que tudo tem um preço imaginemos que aconteça um problema não que seja proibido usar de uma forma adequada acompanhada exatamente dos asteroides não que seja proibido mas aqui qual é a fonte destes anabolizantes por exemplo destes asteroides é sempre pelo mercado negro é algo proibido na tua academia não tem é proibido em qualquer academia é proibido é proibido a imagem mas vocês não perdem cliente desta forma não é o que eu disse ela faz fora e vem treinar contigo porque você é bom imagina eu faço isso ela treina com o branco vem e eu lhe aplico e vai treinar com o branco não precisa falar no branco o que fez tem que ter muita intimidade com o branco para explicar o que ela faz na vida dela particular e nós só estamos aí para cuidar da saúde e o corpo dela mas sempre aconselhar que isso não é mas vocês conseguem dar conta que ela está a usar porque por exemplo vocês são sendo personal trainer ela está na academia há um mês mas já alcançou o que uma outra fez em 6 meses para não estar já dão conta quem está a usar quem está a usar asteroides e suplementos é notável e nestes casos vocês apenas aconselham encaram apenas é o máximo que podemos fazer não podemos proibir é a vida dela particular ela escolheu isso não pediu o nosso conselho e foi fazer porque a diferença entre esteroides não é ok a definição de esteroides anabolizantes é bem diferente não é esteroides são produtos sintéticos criados em laboratório exato o que anda por aí a ser chamado de jarda são produtos que os veterinários criaram para animais então você não vai aceitar algo que foi criado pelo cavalo no teu corpo não é para humanos mas existem moças aí que fazem isso existem acabei de falar existem ganhos é uma porrada delas sim por aí sem ter noção daquilo que pode causar para a saúde queima o músculo epidermo faz mal ao coração ao fígado dá mau hálito ou dor vaginal há muitas consequências tudo pela beleza eu quero tudo pela beleza imediatismo e alcance de melhor estrutura corporal então estes anabolizantes que fazem diferença a chamada jarda são elementos para animais ou seja são produtos criados para animais há uma diferença esteroides anabolizantes e o atualmente chamado de jarda esteroides anabolizantes são produtos sintéticos criados no laboratório ok as jardas não são produtos criados para animais não é para maior desempenho a diferença é que se tu usares um esteroide anabolizante acompanhado por por um médico especialista ok o desenvolvimento não é exagerado não é repentino porque está a ser controlado já uma jarda você meteu e cresceu não precisa treinar calma aí a jarda você mete e cresce já cresce já no mesmo no mesmo instante não precisa treinar é no instante é por isso você vê pessoas com bolas aqui outro volume aqui outro volume não precisa treinar tem muita gente que usa jardas e não treina mas você vê os glúteos olha nós tivemos o caso por exemplo da flor é flor de raiz flor de raiz que também teve esse problema andou aí a solicitar ajuda e por aí fora deve ter sido esse caso também deve ter usado com certeza é jarda porque os esteroides anabolizantes qual foi a finalidade da produção dos esteroides esteroides a maior parte é baseada foi criada por causa da impotência masculina ok são hormônios masculinos nesse caso as testosteronas é pro corpo foi feito pra humanos a jarda não foi feito pra animais há consequências em você pôr algo pra animal no teu corpo não é o corpo não funciona em condições criar pux porque queima o músculo e a epidemia ô branco estás aí até claro com mandaram mandou uma mensagem no whatsapp vamos lá ver eu vou já estar também atento com isso uma pergunta dirigida ao coach branco como é calculada as calorias de cada atleta de acordo aos ganhos e perdas esta é a pergunta da Keta a Keta faz essa pergunta como é calculada as calorias de cada atleta de acordo aos ganhos e perdas essa pergunta foi dirigida ao coach branco estás a olhar para estamos aqui o branco vamos lá calcula-se fazendo uma avaliação física de tempo em tempo você vai fazer uma avaliação no atleta se perdeu quantos ou se ganhou o índice de massa calórica quanto é que ganhou e quanto é que perdeu só nesta dimensão é muito mais fácil por exemplo se ela quiser isto só é feito por vocês ou seja ou se por si mesma ela consegue também é feito por um profissional por um profissional então é recomendável é uma amiga é conhecida não é? sim, sim atleta ela não jarda não eu sou PT dela não há probabilidade de vir a jarda não mas como PT como personal trainers vocês não recomendariam de modo algum o uso da jarda a jarda é só para mulher ou para homem também? não, não tem gênero não tem gênero é para ser humano aliás, é para cavalos é para animais é para animais como diz aqui o joelho é para animais exatamente só que há corações hoje que aplicam e eu me pergunto como é que um indivíduo de consciência normal aceita aplicar e não uma droga de cavalo olha, a titica estava a dizer eu não ponho jarda eu faço reposição hormonal o que ela simplesmente quer dizer que eu uso esteroides anabolizantes exatamente ok porque os médicos fazem isso você vai fazer isso com o médico ele vai é um processo ele vai saber o que é que está de pôr como pôr não é? não é só chegar e as esteroides não são proibidas mas tem que ser administrada por indivíduos que dominam especialistas na área há um conjunto de há uma equipa multidisciplinar desde atleta nutricionista fisioterapeuta que trabalha para um indivíduo e médicos o esteticista o anestesista o esteticista é onde você vai expor aquilo que você precisa é preciso como o corpo fica assim 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 pronto vão para o laboratório fazem os testes cirurgicos fazem qual é o estado de saúde medem os comprimentos do Tobis e outros você quer para ver qual é a dosagem certa que pode ser administrada esse corpo mas é uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde a verdade é que cá no nosso país dificilmente vão encontrar uma equipa essas equipas geralmente trabalham com atletas de autocompetição ok e vão sempre à procura do mais barato sim uma falta de condições vamos lá uma jarda por exemplo uma injeção essa é uma administração administra-se mensalmente ou só mesmo uma vez ou como é que é daquilo que vocês têm noção não em função do objetivo que é onde você quer chegar no caso por exemplo se eu quiser ter maior dimensão corporal nos bíceps onde eu aplicar é onde vai crescer há uma diferença a aplicação local e a aplicação geral não é? então se você quiser desenvolvimento só no bíceps você vai aplicar no bíceps mas você quer desenvolvimento ao corpo todo o que é recomendado são as aplicações geral geralmente são no glúteos como qualquer outra injeção que se apanha no hospital que gira em torno do corpo todo exatamente e depois a posterior a isso tem que ser acompanhado claramente com exercícios físicos porque senão ficas com o corpo deformado aqui está uma das coisas que eu quero perceber porque que afinal de contas existem homens com a parte superior pesadas e a parte inferior vamos assim dizer emagrecida isso tem muito a ver com o treino o que é que tem a ver com isso porque existem pessoas que parecem estarem defeituosos ou seja você consegue ver que a parte da cintura ao tronco eles são grandes mas sabe qual é a dificuldade em treinar a perna você treinar a perna ou às vezes ficar com dois nas pernas durante dois três dias por isso que fugem treinar pernas é um dos motivos você é o mais cansativo e pesado que existe ninguém quer dificuldade é objetivo tem muito a ver com o objetivo do atleta e o tipo de treinamento e geralmente o objetivo é só ficar grande em cima só tem que conversar com o Watson durante muito tempo ele está aqui a filmar para deixar de treinar só em cima já viste como é que eram as pernas dele já viste como é que eram as pernas dele depois de muito tempo de luta ele aceitou toda a parte do corpo que tem monstro pode ser desenvolvida toda sobre a escolha vai gente para fazer de tudo um pouco vai gente fazer tudo há quem vai passar o tempo há quem vai desanoviar há quem vai pela saúde há quem vai pela estética há quem vai por causa de mulher de tudo um pouco então cada um lá vai procurar o seu objetivo o branco está aqui não me deixa mentir ele já se deparou várias vezes com vários atletas que só querem trabalhar o músculo eu só vim fazer braço e ele fala não, eu não trabalho isso o ato mesmo não precisa ir não, mas é assim vamos lá numa é meio cortar e não sei nada é verdade é para falar é para falar com a verdade ou não é exatamente experiências práticas no caso olha nós vamos a todos os nossos internautas obrigado mesmo por estarem connosco obrigado por acompanhar essa nossa conversa amena agradável que estamos a ter com o Ramos e o Branco estamos a falar eles que são PT e são especialistas também treinos exercícios físicos e atividades físicas vamos assim dizer e estamos a falar a diferença entre exercícios físicos e atividades físicas e tudo aquilo que está envolvido no caso sobre este tema como os anabolizantes os asteroides e tudo mais obrigado você que está que vai ver o nosso o nosso programa o nosso podcast a qualquer hora deixa lá também a sua pergunta e que nós na próxima edição teremos muito gosto de responder vamos para a última parte desta nossa conversa a maior parte que procuram os vossos serviços são mulheres no caso será que vocês são eu vou começar pelo Branco Branco como profissional treinos tu és polémico polémico pronto nunca se deparaste nunca nunca tiveste um contato além do profissionalismo com uma aluna tanto o máximo não ter não a pergunta não foi essa nunca nunca tiveste um enlace matrimonial que assim de descontrole emocional com uma cliente uma cliente mesmo que te deixou mesmo fora de sério já não conseguiste mais quando eu estava no princípio da carreira por falta de experiência já aconteceu já gostei de uma atleta mas depois que eu passava o tempo fui enganado de maturidade e percebi que não é assim que as experiências podem acontecer eu sou treinador mas eu sou ser humano exatamente por isso que eu fiz essa pergunta não tenho isento de cometer erro mas nos dias de hoje isso não acontece porque agora já estás mais crescido exatamente já tenho mais experiência eu vivo disso logo não posso brincar com isso vamos admitir que você é um cliente que namora com um atleta não PT no caso ok esse atleta ainda se vai continuar a pagar e não disse não tinha aqui definido eu sou por sinal para ele eu sou treinador particular não cobro um preço qualquer se eu passar a andar com o atleta ela não paga logo a minha panela em casa não serve maravilha exatamente Ramos já 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 caíste uma fisga de uma aqui é para falar a verdade já o Roberto o Roberto o Nala fugiu ou o que? é para falar a verdade mas nós somos professores exatamente somos professores sim temos a pedagogia não é? não estamos numa sala de aula não estamos numa escola estamos numa academia e agimos e tivemos formações de professores somos educadores e não sou então não é proibido um professor ter caso com uma aluna não é proibido um instrutor um personal treiner ter caso com uma atleta com uma aluna não é? mas em que ocasião você vai ter o caso com uma atleta porque ela quer por causa dos benefícios eu também João eu também João já teve ou não? calma aí a minha namorada treina comigo não não é exatamente este já teve uma situação porque é como fez é como fez referência ao o branco na ele disse na fase inicial da carreira em que ela era um bocado inexperiente e tal como qualquer um claramente pronto esteve lá o incidente é mesmo o incidente agora também já teve um incidente ou alguma coisa dessas todos têm todos têm todos têm sim somos humanos ele acabou de dizer isso não é? mas ninguém vai a uma academia você não vai no local de trabalho para namorar você vai mais o próximo microfone vamos lá você vai para trabalhar certo não é? e como humano você se for seduzido tudo tem um limite não vai cair para todo mundo o errado é o professor ir atrás da atleta atrás da aluna não é? e corromper se tu namorar comigo vai deixar de pagar a academia não é tua não tem como você fazer isso você vai tirar do teu salário não é? mas há quem tem relação com uma atleta gostaram-se imagina que eu estou adaptando em alguém e gosto dessa pessoa claro que eu não vou ter nenhuma conversa com ela durante os treinos mas há vida fora da academia exato a relação pode começar antes de ser a minha atleta a minha aluna não é? ou fora da academia está a nos levar a filosofia está a nos pressuar não o Joel Ramos está a nos pressuar não não mas é verdade não eu percebo percebo exatamente estas dimensões que fazem mais mas você olha tem um ditado que eu aprendi enquanto professor na escola de formação de professores de Benguela onde se ganha o pão não se come a carne onde se ganha o pão não se come a carne não se come a carne sim então nunca comeste nenhuma carne já já tive relações que começaram fora da academia e depois porque nós somos somos a pessoa escolhe ver os resultados do teu trabalho e escolhe vou treinar contigo tenho um caso contigo oh Joel diga-me lá qual dos PT's a nível da província de Benguela ou município de Benguela que tu respeitas são muitos qual deles só queria que disse uma lista grande respeito o branco respeito o Alberto Gus Santos Sumbi o Camilo uma coisa pequena tenho o Sanin tenho o Fred são muitos mas são pessoas tem o Toninho são pessoas que estão neste mundo há muito tempo e mostram com trabalho e são pessoas todas as pessoas que eu acabei de citar são todos humildes são todos humildes são muitos Branco quais são os PT's que admira a nível da nossa província de Benguela que tiram chapéu é uma procurada deles por aí são muitos eu vou fazer uma pergunta diferente para si qual deles quais são os PT's que você fala é só um aventureiro os aventureiros os aventureiros os aventureiros os aventureiros os aventureiros tem por aí que conheces eu não conheço os aventureiros porque eu não os qualifico como um PT só conheço os PT's mesmo os aventureiros não reconheces não merecem até esse título exatamente estão muito abaixo disso mas existem conheces alguns já ouvi-te falar de alguns algumas festas que dão treino sim por exemplo um deles o nome de acordo não vem à mente mas há muitos por aí e há muitos bons profissionais destes bons profissionais qual deles poderia citar neste momento Joel Alberto Fred Carl Adilson Chilelli são muitos são muitos são muitos exato exatamente bom em gesto de finalizar esta nossa conversa como PT como PT como profissional trainer e especialista e consegui perceber inicialmente na conversa que estávamos a ter em off que tem muita bagagem do ponto de vista científico sobre esta matéria consegui perceber e está de parabéns por isso qual é a sua abordagem de forma geral aquilo como conselho para as manas que vão jardando vão usando anabolizantes para os manos que vão procurando simplesmente encher a parte de cima e a parte de baixo fica assim comprimida como se fosse um funil qual é a recomendação que daria qual é em gesto o final desta nossa conversa exatamente primeiro eu queria dizer é importante o pessoal começar a ver a questão da atividade física como uma questão de saúde tirar tudo pronto pode assinar o lado estético quer ter o músculo X ou isso mas começar a olhar para a saúde então falar de saúde não é falar de jard não é falar de jard eu desencorajo todo mas todo mundo que faz isso sobretudo jard não asteroides eu até devia criar uma instituição para penalizar todos aqueles indivíduos que aplicam jard nas pessoas no ser humano porque não justifica um indivíduo em ser consciente a gente normal aplicar drogas de cavalo num ser humano e essas pessoas que aceitam isso faz favor passem a olhar para isso hoje em dia a Youtube não a Google está disponível leem um bocado e veem as consequências disso se calhar olhem e perceberem nunca mais vão usar isso e temos aí vários exemplos a flor de raiz que caiu o músculo do glúteo os rebentaram os cheios então olhem para isso são exemplos que devem levar em conta porque se não aconteceu lá também pode acontecer com as pessoas exatamente quem ainda não lhe aconteceu teve sorte uma questão de sorte como um te sorte ainda continua não abusa da sorte exatamente Joel Ramos a pergunta é a mesma na verdade sobre a questão que estão relacionadas e os seus conceitos a nível de anabolizante asteroides e tudo mais foi fantástico porque até não sabia pensei que tudo que tudo é como é que todos os anabolizantes eram da mesma espécie afinal de contas o leite também é anabolizante é isso fez referência a soja também são conhecimentos que vou ter a certeza que eu não sabia agora também já apanhei uma bagagem nestes termos mas como profissional nesta área a sua palavra para todo o pessoal que vai procurando os nossos serviços e vai procurando a melhor estrutura corporal cada um é livre de fazer o que quiser com o seu corpo porque é mesmo dele mas tem que saber o que vai fazer o que vai usar esteroide anabolizante é algo para humanos já arda coisas de cavalo não é mas se tu fizeres que seja acompanhado de alguém que entende e saiba das coisas final né homem de poucas palavras senhores Watson um grande abraço olha também deixa mandar um grande abraço para eu só fiquei com o nome de Ngana hoje é dia Alberto Ngana que acompanhou nitidamente a nossa conversa como bastidor um grande abraço ao Watson nosso realizador um grande abraço ao nosso amigo Ernesto nosso auxiliar técnico eu sou José Quitas de Messias com muito gosto nesta terceira edição do podcast da Record Digital com o tema atividade física e exercícios físicos se estiver aí neste outro lado acompanhar este vídeo a qualquer hora do dia em qualquer momento porque estará isso no Youtube pode ver a qualquer momento a qualquer hora vai pegar a sua irmã que gosta de exercícios físicos para ter esta aula para saber exatamente o que deve fazer o que não deve fazer muito obrigado mesmo a todos os nossos internautas nós voltaremos da próxima edição com um tema mais caliente ainda mais os equipamentos de Messias um grande abraço e até a próxima você é o nosso principal convidado